Galera, eu já tô aqui no Minecraft Pocket Digital Bedrock pra falar pra vocês que o melhor servidor de Naruto C voltou. Sim, galera, eu estou aqui no melhor servidor de Naruto C. Então se você gosta de Naruto, já deixa o seu like, que se me motiva a tá fazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia, meio-dia, 3 horas da tarde, 7 horas da noite. Enfim, galera, eu estou aqui no servidor da Rede Dark, sim, é um servidor muito massa, meu servidor favorito, que eu mais gosto de jogar. E ele voltou, galera, ele ficou um tempinho off, e ele voltou, e eu quero muito voltar a jogar. Antigamente eu tinha uma série do servidor aqui no canal, e se vocês gostarem da ideia, eu posso voltar com essa série, porque é muito massa jogar na Rede Dark. E hoje eu vou estar mostrando aqui o servidor da Rede Dark, ensinando vocês a jogar um pouco, galera, então tipo, é muito massa mesmo. Eu já tô aqui com alguns itens, porque a galera me deu alguns itens, como vocês podem estar vendo aqui. Eu ganhei TP, eu ganhei várias coisas, enfim, então eu tô com a roupinha da Katsuki, e tô com essas coisas. Primeiramente eu quero falar pra vocês que se vocês são youtubers, galera, vocês podem ter a tag youtuber e o mini youtuber, mano, então ajuda demais. Deixa eu falar, mas pra quem se esquece a tag? Bom, porque todo mundo tem o seu barra kit, galera, se você vem aqui e dá o seu barra kit, você tem o barra kit player, elite diário, super e ultimate. Então, eu sou youtuber, galera, então eu tenho todos os kits, galera, sim, eu tenho todos os kits. Então eu peguei aqui o kit ultimate, mano, eu já ganhei aqui a roupinha de Hokage, porque eu vou estar mostrando aqui pra vocês que eu sou um belo Hokage. E ganhei esse daqui que é um Shakujou do Madara, que ele dá 1.008 de dano, galera, sim, mano, ele dá 1.008 de dano, bem legal. E eu vou mostrar pra vocês que são youtubers também, galera, se vocês vêm aqui em barra placa, que são as suas formas, você já vem com o Rikododo Hagoromo, como você pode estar vendo o Rikododo Hagoromo, ou também o modo Hinesharingan do Madara, galera, como você pode estar vendo aqui, eu tô de Hinesharingan do Madara, mano. Não, esse aqui é o do Obito, mano, do Obito, então, enfim, é o do Obito do Madara. Isso daí é pra quem é youtuber, galera, pra quem não é youtuber vai vir sem forma, então, eu acho que é barra placa... Não sei como eu tiro, mas eu vou perguntar, mano, como eu tiro a forma, velho? Aqui, galera, comentaram aqui, barra pra clear, mano, pronto, eu tirei a forma, e agora... Ah, eu tô de skin, eu tô de skin, caraca, eu tô de skin, mano, minha skin tá pegando, velho, que lindo. Nossa, eu tô de skin, galera, desbugou, amém, velho, amém, beleza, eu tô aqui no servidor. E, bom, Shinobi da Folha, clique aqui para instruções, quem, quem, quem cai, cliquei. Olá, Sharingan você pode comprar através de TP no Warp Orochimaru. Muitos modos do servidor são liberados a partir que você desbloqueia uma game aqui no Sharingan. E também com uma classe alta, para comprar o Sharingan... Calma, deixa eu continuar lendo. Para comprar o Sharingan, vai até o Warp o T-Rex, valeu com o Orochimaru, ou para comprar o Byakugan, beleza. Para comprar o Byakugan já foi desbloqueado, só de você falar aqui. E aqui tem uma bug, galera. Então aqui, ó, barra PLV, single server, para aumentar os status. E barra... É, então, como você pode estar vendo aqui, ensina várias coisas. E aqui, galera, como você pode estar vendo, tem o barra meu TP, você consegue ver o seu TP. Mano, eu tenho muito TP, como você pode estar vendo ali, não sei nem falar que número aquele. E se você vir aqui e falar o barra dinheiro, mano, você consegue ver o seu dinheiro. Eu só tenho 200 reais, eu tô bem... É, eu tô bem pobre. E se você vir aqui e dar um barra Warp, galera, você consegue estar upando, entendeu? Tipo, tem Konoha Gakuri, tem todas as vilas, que é como o Gakuri, tem Kiri Gakuri, tem a Farm 1, Farm 2, tem a Mina, tem Terrenos, tem o Rikodo, Vale do Fim, o Chihakatsuki. Mano, como vocês podem estar vendo, é bem legal. Tipo, muito massa, tá ligado? Muito massa. Vou vir aqui na barra Farm 1, só para vocês verem, aqui na Farm 1 é bem tranquilo, como você pode estar vendo. Tem ali o Konohamaru, tem uns bichinhos aqui que é bem mais fácil. Eu acho que os mais fáceis são... Tá. São literalmente o Konohamaru, então eu vou ter que tentar lutar com o Konohamaru. Galera, eu vou tentar... É, lutar com o Konohamaru só com o Byakugan, que é a forma inicial. Por quê, galera? Eu tinha feito uma promessa que eu ia começar uma série aqui no server, se vocês quisessem. Porém, eu não ia estar usando o modo do Rikodo do Madara e nem estar usando o modo do Rikodo Senin. Não, do Rikodo Senin não, do Hagoromo, cara, esqueci de falar. Mas enfim, eu prometi que eu não ia estar usando a forma do Hagoromo e nem do Madara. Cara, eu não sei falar, velho. Então, voltando, voltando. Eu falei que eu não ia usar a forma do Madara e do Hagoromo. Pronto, consegui. E eu não vou estar usando, galera. Então, essa foi a promessa que eu fiz para não ficar tão fácil de eu jogar. Então, vamos fazer aqui a missão do Konohamaru, como vocês podem estar vendo. Aqui, Konohamaru, você vai de base ou eu vou de base? E um dos dois é de base. Eu espero que não seja eu que vai de base. Eu tenho muito HP e você também tem muito HP. Meu Deus, Konohamaru! Caraca, mano! O meu modo não dá nada de dano, mano. Eu estou fazendo aqui um jitter click muito... Não, um jitter click não. Eu estou fazendo um butterfly muito pulado, velho. Ah, eu tenho que pegar o meu kit para pegar a Golden Apple também, né, mano? Caraca, eu esqueci de pegar minhas Golden Apple, né, velho? Porque aqui também pega a Golden Apple. Mano, mas é um servidor bem legal. Você consegue juntar com a galerinha. Você consegue fazer a sua loja. Você consegue comprar o seu terreno. Você só derrotar esse Konohamaru aqui, velho. Porque, mano, está cansando meu dedo, velho. Nossa, meu Deus. Está cansando muito meu dedo. Está cansando meu dedo. Aí... Já era. Morreu! Eu fui vencido! O Konohamaru ganhou de mim, cara! Nossa! O Konohamaru ganhou de mim e eu perdi tudo! Ah, velho. Agora eu estou mais voado. Eu não queria morrer para o Konohamaru, velho. Mas, enfim, mano. Tem várias coisas que você pode estar vendo. Magikyo do Itachi. Magikyo do Kakashi. Magikyo do Madara. Magikyo do Shisui. Não, tá muito massa, velho. Tá muito massa. Eu quero mostrar para vocês os negócios do Hokage que tem lá para frente. É um servidor bem legal. Um servidor bem embaçado. E, cara, vamos fazer aqui uma coisinha, velho. Se esse vídeo aqui bater 500 likes e 100 comentários escrito série, se vocês comentarem série, e esse vídeo bater 500 likes, eu posso estar fazendo uma série aqui, velho. Porque, mano, a rede Dark é muito massa, cara. Tipo, a rede Dark é muito da hora. E eu realmente gosto de jogar na Dark, tá ligado? Gosto pra caraca de jogar na Dark. Eu tenho várias coisas aqui com o vendedor de armas que eu tentei. Vamos falar o que eu tentei. E aí, tentei, sua figurante. Ela vende aqui umas espadas, como você pode estar vendo, com dinheiro bem massa mesmo. É arremessáveis. Então, cara, tudo isso daqui vai te ajudar muito pro PVP, mano. O da hora é que a rede Dark tem evento, galera. E, bom, mano, eu sou amigo do dono do servidor, tá? Eu sou amigo do dono. Pra quem não sabe, o dono do servidor é esse certo que tá aparecendo agora na tela, mano. É, eu gosto muito dele. Não, eu não gosto muito, né? Não é mentira, galera. Eu gosto assim. Mas, enfim, mano. Eu sou amigo do dono, cara. Então, tipo, eu posso pedir pra fazer eventos, mano. Eventos aqui pra vocês, tá ligado? Em live. Seja quem quiser, se você, sei lá, Crazy faz evento aí, mano. Eu falo, mano, vamos fazer o evento, então, agora. Agora não faz o evento, etc. Vamos fazer o evento, vamos fazer o evento. Beleza. Ai, eu não tô conseguindo pegar esse kit, né, mano? Depois eu peço pra pegar esse kit. É, beleza. Não tô conseguindo pegar esse kit, mano. Ah, meu Deus do céu. Vamos pegar pelo menos esse kit aqui, ó. Pronto. Ultimate diário, galera. Eita. Um kit aqui, velho. Pronto. Eu não vou passar fome. Estou aqui no Hokage, como vocês podem estar vendo. Eu quero subir lá no Hokage. Eu quero falar com a Tsunade, galera. Se eu não me engano, é a Tsunade, a Hokage. Então, mano, é muito massa esse servidor, cara. De verdade, ela tá mais pra cima ainda. Pô, Tsunade. Por que você vai estar tão longe assim, velho? Ih, não é a Tsunade. Aishou, mano. Caraca, vem sendo o terceiro Guerra Ninja, velho. Que massa, mano. Eu não sabia. Eu esperava, tipo, uma Tsunade aqui, mano. Caraca, mano. Que massa, velho. Vamos falar com a Aishou aqui, mano. Aishou não fala nada? Ué, mano. Caraca, o Aishou saiu do Rocket League e veio jogar aqui na Rede Dark e ainda ganhou a Guerra Ninja, mano. Caraca, que top. Vocês viram que da hora, galera. Tipo, vocês ganham um evento e ganham todo o reconhecimento, mano. Tem o clã e etc. Bom, e quando eu começar a fazer minha série, vocês vão definir qual clã eu vou ser. Se eu vou ser o Tihra, se eu vou ser Ryuga. Vocês vão definir tudo, tá ligado? Então vai ser bem legal. Acho que vai ser bem legal a ideia de eu fazer uma série aqui, galera. Porque vai ser a participação e a comunicação com vocês, beleza? Porque todos vocês vão poder participar dos vídeos. Vocês vão poder me ajudar a fazer missão. Vocês vão poder me ajudar em evento. Vocês vão escolher minhas escolhas, tá ligado? Então, tipo, o clã vocês vão escolher. Minha forma e etc. Então eu acho que fazendo uma série aqui no Cedro da Rede Dark vai ser uma forma de eu me aproximar a vocês, tá ligado? Então, tipo, mano, é muito incrível, tá ligado? Eu acho que essa ideia vai ser muito da hora. Vamos lá pra Katsu aqui, velho. Quero ir lá pra Katsu aqui porque eu sou um ninja renegado. Ah, Katsuki. Ah, então eu caí na água, né, velho? Ai, velho. Quero mostrar a Katsuki. Galera, eu vou usar a forma, mano. Só pra ficar rápido, pelo menos, né, mano? Beleza. Só pra ficar rápido aqui. Usar meu super pulo. Por algum motivo eu não tô rápido, não tô usando meu super pulo, né, mano? Mas, então, eu queria ficar rápido e usar meu super pulo também, galera. Eu quero mostrar pra vocês que o servidor é bem feito, tá ligado? Ali tem a Katsu aqui. Por que você só tá falando com isso? Por que você quer mostrar a Katsu aqui? Porque na Katsu aqui você consegue ser um ninja renegado, tá ligado, galera? Sim, mano. Tipo, se você se analisar a Katsu aqui, você pode ser um ninja renegado. Como você pode tá vendo aqui. Ah, seja bem-vindo a Katsu aqui. Maior organização criminosa do mundo. Você clica aqui na Katsu aqui. Você tá vendo? E não acontece nada. É aqui com a Konan, mano. Se pegada de papel. É bem da hora. Eu sei que dá pra ser toda a Katsu aqui, galera. Por aqui você consegue se alistar pra Katsu aqui. Alguma coisa assim. Ali, ó. Para pegar quem cai do papel. Ah, tem até a missão. Cara, muito massa, mano. Muito da hora, velho. Caraca, velho. Gostei, mano. Ali, ó. Vencedor da terceira grande guerra ninja. Caraca, mano. Olha lá. Tem vários vencedores, mano. Ah, beleza, viu? Beleza, viu? Ê, 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 ê. Então tá, né? Tinha que ser, mano. Tinha que ser, velho. Oh, meu Deus do céu. Maravilha, galera. Maravilha, mano. Depois de ver esse cara, eu vou até encerrar o vídeo, galera. Ai, ai, velho. Galerinha, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica no botão de gostei. Se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho, beleza? Tô postando três vídeos por dia. Meio dia e três horas da tarde. E sete horas da noite. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu, falou e tchau. Fui, rapaziadinha. Até o próximo vídeo. É nóis. Fui, rapaziadinha.